Em quinto lugar, conjunto cama box light com colchão nanolástica elegante Ortobon. Essa linda e moderna cama modelo light da Ortobon vai deixar sua noite de sono mais tranquila e aconchegante. O colchão possui sistema de molas nanolásticas, que são fabricadas em aço temperado, proporcionando maior bem-estar. Tampa em maraê com bambu e lateral em suede. Possui o Ortopilum, que é uma camada diferenciada de espuma com propriedades ortopédicas, e manta de espuma D26, com sistema noturno, não precisando ficar virando o colchão. E tratamento antialérgico e antiácono. A cama mede 88 x 88 e 27 cm de altura, e o colchão 88 x 88 e 24 cm de altura. Em quarto lugar, cama box casal Artec Spring Pocket Ortobon. Essa cama possui um excelente acabamento, com bordado em matalassi, sendo muito resistente e confortável. Proporcionando conforto firme, é indicado para pessoas de até 150 kg. Possui molas ensacadas, que garante muito conforto e maciez, e não deixa que o movimento feito de um lado reflita do outro. Sua base é confeccionada com estrutura de madeira 100% reflorestada, com tratamento anticopi e anti-mufo. Ela mede 1,38 x 1,88 e 65 cm de altura. Essa cama possui 11 avaliações de clientes até o momento, é uma nota de 4,9 de 5 estrelas. Em terceiro lugar, cama box com baú casal Ortobon. Essa cama com baú é uma excelente escolha para quem busca conforto e praticidade. Seu colchão é de estrutura em placa IPS de espuma D33, proporcionando conforto extra firme. Com tratamento anti-alérgico, anti-acro e anti-mufo, é ideal para quem sofre com alergias. Seu revestimento é em poliéster e viscose, oferecendo alta durabilidade e resistência. Suas dimensões são 1,38 x 1,88 e 600 cm de altura, e suporta até 100 kg por pessoa. Essa cama tem 17 avaliações de clientes até o momento, é uma nota de 4,2 de 5 estrelas. Em segundo lugar, cama box casal espuma D33 Ortobon. Para quem procura por uma cama boa, mas não conta, essa é a melhor opção. Seu colchão é estruturado por placa IPS e camada de conforto em espuma D33 extra firme. Com proteção anti-acro, anti-alérgico, anti-fungo e anti-mufo. A base é confeccionada em madeira tratada com revestimento em tecido sintético. O peso recomendado é de até 150 kg por pessoa. E suas dimensões são 1,38 x 1,88 e 48 cm de altura. E em primeiro lugar, cama box freia do Super King Ortobon. Essa cama da Ortobon com colchão de molas ensacadas e pilon top oferece o máximo de conforto. Conta ainda com espuma viscoelástica, espuma de polio vegetal com densidade D33, proporcionando um conforto macio sem perder a firmeza. Com revestimento em fibras de bambu, que deixa o toque mais refrescante e confortável, perfeito para os dias mais quentes. Seu tecido possui tratamento em uns de prata, anti-acro, anti-fungo e vocari, que é uma combinação de óleo de jojoba, vitamina e aloe vera, que protege a pele contra o envelhecimento precoce e também absorvido pelas fibras do colchão, mesmo com lençol. Suporta até 150 kg por pessoa e suas medidas são em 93 x 2 e 3 a 68 cm de altura, sendo perfeito para quem quer uma cama mais espaçosa. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho